O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Um trator Ford 6610 foi furtado em uma fazenda no município de Arambaré, na localidade das Caturritas. Segundo informações do proprietário, o galpão onde o trator foi furtado fica em um local afastado na fazenda. Ainda, segundo o relato, o trator foi avistado na estrada que liga Tapes a Arambaré. A Brigada Militar de Arambaré foi acionada e efetuou buscas, mas sem sucesso. Em caso de informações, entre em contato com a Brigada Militar pelo fone 190 ou 3672 1366.